Eu sou um negro, nele como a noite é nele, nele como os deputados da minha África. Eu sou um escravo. Cesar me disse para manter os piscos de porta. Eu brilhei os cintos de Washington. Eu sou um trabalhador. Under my hand, the pyramidaes arose. I made mortar for the Wurzworth building. I've been a singer. All the way from Africa to Georgia, I carried my sorrow songs. I made ragtime. I've been a victim. The belgians crove my hands in the Congo. They leash me still in Mississippi. I am a negro, nele como a noite é nele, nele como os deputados da minha África. I am a negro, nele como a noite é nele, 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 nele como a noite é 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 nele como a noite